Eu gosto muito de você. Você não gosta muito de mim, né? Meu irmão. Se você atrapalhar minha fuga, eu vou visitar teu irmão mais rápido. Eu vou te sufocar e tacar fogo na sua cara se você mostrar essa faca pra mim de novo. O que você disse, seu otário? A gente vai ter que tomar muito cuidado. Porque a partir de hoje à noite, Lóberto é um homem livre. Alguém ajuda ele a ter um surto! Solta! Opa! Calma, calminha. Se a gente ficar tranquilo, ninguém vai se machucar. Boa, garoto! Abaixa a arma! Abaixa a arma! Abaixa a arma! Abaixa a arma! Como assim o Lóberto fugiu? Como assim? Parece que ele, mais um preso lá, se uniram, renderam um carcereiro que apontou a arma pra todo mundo e aí conseguiu sair pela porta da frente. O que é isso? Deus que traça esqueleto! Eu vou chamar a polícia. Eu já vi esse filme antes. Aliás, eu fiz parte dele. Isso daí é mais um truque do Norberto pra se livrar da polícia. O corpo sumiu! Ele tava aqui, eu juro. A cara tava toda queimada, como um saco de pano, eu acho. Era um defunto. Não tava respirando. Não podia levantar e sair andando. É muito estranho, minha gente. Estranho não! Eu diria até mesmo sinistro! O cadáver estava aqui! E não está mais! Cadê o cadáver? Cadê o corpo? Vou fazer a pergunta de novo, hein? Cadê o cadáver? Cadê o presuntão? Boa, boa! Alguém precisa fazer alguma coisa? Cadê Norberto Botelho? Cadê Lúcio? Nós não estamos falando de um bandido qualquer. Nós estamos falando de Lúcio Vilar. O monstro de braço de fina. Cadê ele? Sinaiga. O morto foi encontrado aqui. Aqui mesmo. Nesta plantação. E foi assassinado barbaramente. Exatamente como foi assassinado o irmão de Lúcio. É muita coincidência. É ou não é? É! E além de tudo, o defunto tinha uma tatuagem exatamente igual a que portava o safado Norberto Botelho. Opa! Mostra a foto. Mostra a foto. Nós temos aqui a foto, minha gente. Olha só o estado desse corpo. É um absurdo, não é mesmo? Quem tirou essa foto foi a proprietária, a dona do local. Vamos conversar com ela. Boa tarde. Boa tarde. Como estava o corpo? O cadáver estava com o rosto todo queimado. Aí nós fomos chamar a polícia, o corpo sumiu. É muita esculhambação. O que é isso? Vamos colocar a boca no trombone. Eu falo a verdade na lata. Meu nome é Vitor Margarida e eu meto o dedo na ferida. Corta. Vai. Pois é, Maria. Tá com calor? Não, tô... Tô aliviado, Vitor. Sabe que esse Norberto aí, ele era o pior tipo de pessoa que existia, né? Achou até melhor ele ter morrido mesmo, viu? Sabe que ele aterrorizou muito a Dóris antes dela desaparecer, né? Coitada da minha Dóris, viu? Tô com saudade dela, Vitor. Josefina, que alegria te ver. Ah, também, Vitorza. E aí, tudo bem? Como é que vai a fábrica de biscoitos? Biscoitos vetilho? Está de vento em popa. Mostral, indo super legal. Quem entra aqui, fica à vontade. Vamos tomar um cafezinho. Caramba, hoje você tava com a macaca, viu, Vitor? Que que é isso, rapaz? Você arrebentou. Vou te falar. Tem uma hora que eu fiquei até com medo de tu. Deixou, é? Que ótimo. Mas olha, eu fiquei intrigado, viu? Ué, intrigado por causa de quê? Eu acho que isso tudo foi um truque do Norberto. Sério, Vitor. Vou te contar. Eu preferiria que ele tivesse morrido mesmo, viu? Josefina! Oi, Vitor, tudo bom? Como é que vai? Tudo bom. Oi, Zamarinha, tudo bem? Tudo bom, Josefina? Pois é, Vitor. Eu vim até aqui porque eu resolvi aceitar o teu convite. É isso mesmo? É. Eu quero fazer um quadro no programa Vitor Verdade. Que maravilha! Que ótimo, Josefina! Bom, daqui a pouquinho nós vamos entrar ao vivo e eu já vou anunciar o seu novo quadro no nosso programa. Uhul! O Norberto não tá morto coisa nenhuma, eu tenho certeza disso. Ele deu um jeito de simular a morte dele de novo. Olha, eu não aguento mais olhar pra essa foto, essa história é horrorosa. Bom, vamos ter que esperar o lado pericial. Não dá pra saber quem é essa foto. A águia é igual a do Norberto. Mas tatuagem não quer dizer nada. O Magno tem uma igual, e aí? Vocês não leram que esse Lúcio é perigosíssimo? O Norberto também. Vocês não acham coincidência demais? Sinceramente, eu adoraria que ele tivesse morto. Mas eu não acredito nisso. Ah, eu fiquei arrasada quando eu vi o corpo dele com o rosto todo queimado lá naquela plantação. Arrasada? Vó, você tá ouvindo o que você tá dizendo? O Norberto matou inúmeras pessoas, inclusive a sua filha! Calma! Ele me sequenciou, ele me torturou, sequenciou a minha filha! Aí, calma! Calma! Deixa ela falar o que ela quiser! Peraí, gente! Ele também não teve mãe! Ele foi criado sem mãe, ele teve um pai ausente, e ele mais do que pagou a pena dele durante esses dois anos no meio de marginais horríveis e numa penitenciária imunda! E você acha o suficiente, vó? Eu quero pra ele ficar 30 anos preso! 30 anos! Ai, meu Deus, como vocês são racorosos! É inacreditável! Eu tô ouvindo isso, gente! Não é possível! Peraí, gente, ó! Tereza tá chorando, ó! Não dá pra falar mais baixo e parar com essa discussão sobre o Norberto? Eu não quero que a Tereza fique impressionada! Para! Vou subir pra cá! Deixa eu subir! Eu faço isso! Eu faço isso! Não, agora eu sou culpada? É isso? Claro, vó! Vou subir! Obrigada! Boa tarde, Brasil! Com vocês no ar mais um Vitor Verdade! Pode mandar a sua cartinha! Em breve nós teremos um novo quadro aqui no nosso programa! E o assunto é de interesse geral! Problemas sexuais! Mande sua carta! Mande seu e-mail! Nós teremos aqui uma profissional do ramo do mais alto gabarito para responder as suas angústias sexuais! E atenção, atenção! O corpo de Norberto Botelho continua desaparecido! A polícia acha que ele está morto! Mas eu acho que ele está foragido! Nós estamos aqui de plantão e podemos voltar a qualquer momento com novas informações sobre esse mistério! Meu nome é Vitor Margarida e eu meto o dedo na ferida! O azul, azul, azul e vai rolar o azul, azul, azul! Pode dar pior, mas vai rolar o azul, azul, azul! O que eu falo é? Eu vou chamar... Eu vou chamar, eu vou chamar. E eu vou chamar, eu vou chamar... O que você está fazendo? Lígia. Lígia, estou falando com você, meu amor. Oi, Adamastor. Desculpa, eu estava com um pensamento longe. Aconteceu alguma coisa? Aquilo que você já sabe. Essa fuga do Norberto está mexendo muito comigo. Me trouxe muitas lembranças, principalmente do Arthur. É, claro. O que aconteceu naquele momento foi muito grave, foi muito doloroso mesmo. Mas sabe, Lígia, você não tem mais com o que se preocupar. O Norberto foi encontrado morto. Morto? É, o que estão dizendo nos noticiários. O Norberto é como um filho meu, não? É muito difícil dizer isso agora, mas é uma boa notícia, Lígia. Eu só podia terminar sem sua morte para parar o Norberto. Vô, vô. E a nossa pizza? Olha o que você me prometeu, hein? Pensa que eu esqueci? Eu jamais duvidaria da sua boa memória para as minhas promessas. É isso mesmo, promessa é dívida. Eu vou começar com a de calabresa, depois eu vou provar de... Atom. Ai, sei lá. Eu acho que está na hora de alguém dormir. Ah, só mais de um pouquinho. Por favor. A polícia acha que ele está morto, mas eu acho que ele está coragido. Eu não quero que a Tereza veja esse programa de baixo nível, não. Pronto. Vem, Tete. Oi, mamãe. Sensacionalismo mais irritante. Então, será que a Tereza entende? Ai, prefiro não arriscar. Pois é, ninguém sabe. Bom, amor, leva lá para cima, por favor. Você quer levar? Não, não preciso. Eu vou levar. Cadê meu beijinho de boa noite? Cadê meu beijinho de boa noite? Hum, boa noite. Eu também quero beijo. Beijo, mamãe. Pronto, vem. Você vai me levar. Linda, linda, linda. Minha tia está super nervosa, né, pai? Não é para menos, né? O Roberto deixou todo mundo tenso. Bem, depois de tudo que a gente passou, o Roberto me sequestrou, me torturou, sequestrou minha tia. Matou o Danilo, a Helô, sem falar dos meus pais. Pois é inacreditável, né? Ô, Roberto. Cresceu junto com a gente. Era praticamente meu irmão. Que está fazendo mal a tanta gente. Eu só espero que a gente não tenha que passar por todo aquele pesadelo de novo, viu? Há muito tempo que eu queria trazer neste restaurante. Gostaste? Muito. Mas olha que a noite ainda não acabou. É? Ainda tenho separado uma garrafa daquele vinho que tu gostaste, lembra? Mas esse meu gajo, eu penso em tudo mesmo. Muito em ti. É? É. 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 Eu acho que é melhor nós irmos embora. Já não tem mais ninguém na rua. Onde os pôrmos dos açucarados pensam que vão? Eu acho que é melhor nós irmos embora. Pô, vocês estão arrebentando, hein? O programa cresceu pra caramba. Só que tirando onda de diretor de TV, o cara tá chique. Pois é, Zé, cresceu mesmo, eu tô muito feliz. Mas o sucesso aqui, ó, é a Catarina. Ah, não, nem vem que tá arrebentando na direção. E grande parte do sucesso desse programa se deve às suas ideias. Vocês dois estão arrebentando, né? Vocês estão arrasando, é isso. Epa, peraí. E você, Zé? Empresário do Pinguim Patrick. Ah, é isso. Não é pra qualquer um, meu amigo. A gente fazemos o que podemos, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta sobre um outro assunto aí. É verdade que vocês convidaram a Dili e a Vandili pra se apresentar hoje aqui? É verdade. É, viu? Não, desculpa. É que eu sou, cara, eu sou apaixonado pela Vandili. Eu sou louco por ela, assim. Desculpa a palavra. Mas é que eu acho a Vandili mó gostosa. Desculpa. Eu também, eu também. Super foda. Super foda, não acredito que elas verem o meu programa até agora. Mas, mudando de assunto, o camarim é pra lá. Se quiser se trocar, pode ir. Fica, vamos lá. Tá bom, tchau. Fica à vontade. Você já é de casa, meu amigo. Pinguim, pinguim. Pinguim. Pinguim, pinguim. Pinguim, pinguim. Pinguim, pinguim. Vamos lá. Com licença, saí lá. Com licença. Tem bom peço do lado. O rapaio, rapaio, rapaio. O vestuói nas brancas. Estou no camarim? Claro. Que brincadeira. A Celina não tá nada bem não, tá Vicente? É cara, eu tô contigo Pra mim esse cara não morreu coisa nenhuma, sabia? A gente tem que ficar de olho Peraí que tão batendo aqui Depois a gente se fala, tá? Valeu, beijão E aí, Lucas? Nossa, quanto tempo, entra Pois é, a gente veio fazer uma visitinha Como é que você tá? O que você tá, Lucas? Tá bem? Ah, tá ali A Catarina tá aí? Ah, a Catarina deve estar gravando Cê assaí, cê assaí, tudo bom? É o nosso assa aqui Ai, eu fico aí, que bom Tudo certo no camarim? Tudo ótimo Vocês estão precisando de alguma coisa? A produção tá tratando vocês bem? Não, não, tá tudo show de bola A produção do seu programa tá de parabéns, Ju Ainda mais que vocês convidaram aí o Pinguim e o Patrick do programa Isso é uma sacada, né? É, com certeza Oi, meninas, beijão Olha, muito obrigada por terem vindo do meu programa É um prazer receber vocês Nós estamos muito contentes Obrigado Obrigados A gente já começa, tá? Claro Maneiro, maneiro Tá? O que que foi? Não Não, não, vamos começar Tudo ok Tudo bem Tudo ok É? Ok Maneiro Dá licença Ok Marca o pacão Marca o pacão Marca o pacão Marca o pacão Tranquilo que meu papo é com ela Deixa a Adriana em paz, por favor Deixa a Adriana fora Cala a boca, rapaz E você, hein, cafuninha anêmica? Chega mais perto, vem cá, vem Vem cá Vem cá, vem Papai, vem Não me mata, Roberto, pelo amor de Deus Não, eu não vou te matar Isso é Se você me contar onde o Mauro tá O que? Preciso matar todo mundo que entrou no meu caminho E seu amiguinho tá na minha lista Por favor, deixa ela fora disso Cala a boca, seu português de bosta O que que é, hein? Cala Loucou a coroa pra pegar anorexia e agora vai perder Vai ficar sem nenhuma Para, para, seu amiguinho, mata Para, 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 Roberto Desgraçado João, João, João Que lei, lei, meu bem, Samarinho, lei Amor de Deus, meu Deus Meu coração tá batendo uma foto Minha batidinha escola de samba Ah, meu Deus do céu Segura, hein Segura essa onda aí Fica na tua pasta e se controla, se controla Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Ai, se calma, se calma, se calma, Gíria Passado, é passado Agora tu é a vadíria, tá? Uma popstar Patrick, Patrick, eu não tô acreditando que essa mulher tá aqui na minha frente, Patrick Patrick, eu sou apaixonado por essa vadíria, Patrick Essas tranças dela Você é maria, você é maria, meu Deus Você é maria Para com isso, você é meu empresário Presta atenção em mim, por favor Tem que me ajudar se eu tô com sede, se eu tô com fome Agora eu tô ficando nervoso O programa já vai começar Você tá ótimo, Patrick Você tá maravilhoso Pode diminuir um pouco, tipo, um pouco menos Tá demais um pouco, né? Tá Agora sabe o que eu vou fazer quando terminar esse programa? Eu vou lá falar com ela Não Ah, eu vou Eu vou trocar uma ideia com ela e vou pedir um autógrafo Aí, galera, vamos lá, vamos trabalhar Boa noite a todos Vamos lá, Catarina, posição Vamos lá Ok 5, 4, 3, 2, 1 Boa noite, Brasil Estamos aqui em mais um Catarina Fortunato Não sai mais da frente da televisão, não? É isso mesmo? TV também é cultura, quem? Aham Nunca vi malandro gostar tanto de ver televisão É isso, da criançada, mas olha que tem muito marmanjo que curte Eu, particularmente, adoro Eu vou conversar com o pinguim mais quente do momento Com vocês, pinguim Patrick e ele, o criador e empresário Zé Maria Nunes Podem entrar, meninos Olha lá Gente Olá, é o Zé Dá-lhe, garoto Eu sei que eu adoro o meu Zé Esse moleque que mora aqui dentro de casa, aparecendo na TV é muito sucesso Realmente, muito interessante Artista Orgulho da Crêmio Aqui, ó Batei uma quina na cabeça, com uma corinhada e eu caí Então desmaiei, não saí Quando acordar, eu já tinha desaparecido Ai, atende, Mauro E é a Adri Ah, meu Deus Essa é a hora da Adriana me ligar Calma aí Oi, Adriana Mauro Mauro, o Norberto quer te matar, Mauro Eu não sei como, ele veio atrás de mim Eu não sei como, mas ele veio Calma aí, Adriana Calma aí, o que você tá falando? O Norberto quer me matar, é isso? É, ele tá armado Ele tá armado, mas eu não falei nada de você Eu não falei onde você tava, eu não falei nada Tá, tá bom Onde é que você tá? Você tá com alguém aí, Adriana? Eu tô, eu tô com o João Paulo Ele vai me tirar daqui Tá, então tá Vai embora pra sua casa agora Não, não, eu me cuido Eu tô bem, eu tô bem Eu tô dentro de casa Tá bom, vai, vai Obrigado então, tá? Tchau O que que é, Mauro? Eu vi direito? É O Norberto voltou E ele tá atrás de mim Não, então peraí Quer dizer que a Catarina Virou apresentadora De programa de TV, é isso? Nossa, quanta mudança, hein? Cara, e ela tá amando Sério, se não fosse esse emprego aí Ia ser bem difícil sustentar essa casa aqui Só com as minhas aulas particulares Nossa Obrigado Eu imagino, o Rio tá caro, né? Nossa E esses dois anos na Europa foram incríveis, né, meu amor? É O máximo A gente tá preparando uma exposição aqui no Rio também Eu vi umas fotos na internet Eu tô louco pra ver ao vivo Ai, que bom Escuta, minha mãe te mandou um beijo Sério? Como é que ela tá? Tá daquele jeito, né, Lucas? Não mudou nada Lucas, ela só faltou dar um pulo no teto de tanta irritação Quando descobriu que a gente tava afim de adotar uma criança Vocês vão adotar uma criança? Mas que máximo isso? Não, falando em criança, vocês viram a filhinha do Edu e da Isabel Tá com dois aninhos, é muito fofa Ai, meu Deus Lucas, falando no Edu A gente sobe de um lance sinistro aí É verdade que o Norberto tá solto? Solto e morto, segundo sites de notícias Mas eu não sei, não O Norberto vivo Vivo? Então a Isabel tinha razão Foi tudo a armação dele Adriana e o João ficaram apavorados Esse maluco do Norberto tá armado, cara E tudo isso só pra eu saber onde você tava Foi exatamente o que ele disse Depois ele acertou uma coroeda no João e fugiu Muita cara de pau mesmo, né? O cara fugiu sabendo que a polícia inteira tá atrás dele Ah, o Norberto perou de vez, irmão Só pode ser, cara Olha só, Mauro Você precisa tomar cuidado Não, 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 Edu, não Norberto não vai perder tempo comigo, cara Ele tá atrás de mim pra saber de você Tá? Não, é você quem ele quer Lógico que não É você que tem que tomar cuidado, Edu Não, eu sei Eu já tomei umas providências Agora você sabe que pode contar comigo também Tá certo Obrigado por me avisar Pai, me conta Me conta o que o Mauro disse Anda, fala Falou assim que o Norberto cerco o Adriano e o João Pra tentar descobrir o endereço do Mauro Ele quer matar o Mauro também? Não, ele falou assim que quer Que ele quer se vingar de todo mundo Que prejudicou ele Inclusive o Mauro Mas eu tenho certeza que ele não quer fazer isso, não Ele quer aterrorizar A questão do do Norberto é comigo Ai, pai A Tereza dormiu Eu tinha que vir cá, senta e cê calma, tá? O que que foi, gente? O que aconteceu? O Norberto Ele tá vivo Você tinha asa Ele cercou a Adriana com uma arma Pra tentar descobrir o endereço do Mauro Eu sabia Estás morta des virus? Ooh Bye, bye 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 Tá sentindo isso aqui? Vai embora, Roberto. Presentinha pra você. Ai, como eu sonhei de te matar. Como eu sonhei com esse mal. Vai embora, vai embora, pelo amor de Deus. Ninguém vai saber quem foi eu que te matei. Eu fui morto. Teu corpo foi encontrado numa tentação incrível. E o seu vai ser encontrado aqui. Não, não vamos, gente. E quem será o culpado pela sua morte? Não, não, não. O Magno! Não, não. Cadê ele? Onde é que ele tá? Fala, você vai ter que dar um tiro na sua cabeça. Fala, vagabunda. Fala. Bom, eu tô com essas duas estrelas aqui. Da Ilha Caribenha, Tortola, Dili Vadili. Boa noite, meninas. Boa noite, meninas. Boa noite, meninas. Olha só, a gente queria saber um pouco do background de vocês. Do, do quê? Do passado. Se vocês são mesmo de Tortola ou dos Estados Unidos. Tortola. Estatus. Estatus ou Tortola? Tortola. Conta um pouquinho da infância de vocês em Tortola. Muito bom. Muito bom. Nós... 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 Comer muita peixe. Nós nadar. Nadar no mar. Nós fazia trelele pra sobreviver. Trelele. Tracinhas assim? Isso, isso mesmo. Tracinha. Nós cantamos numa praça. O que eu quero dizer é que... Não, eu vou dizer... Não, eu vou dizer que é Hermes Párbaro. Párbaro. Então, se você come as rei, pois a rei nosa é um bone. Ai, Patrick. Não tô me aguentando, cara. Ela é muito gata, cara. Ela é muito gata. Esse inglêsinho dela, assim, perfeito. Esse jeitinho dela falar é britânico, bagulho. Meu irmão, ela é muito fofa, Patrick. Que isso, cara? Nós é melhor. As duas duas bem esquisitinhas, sabia? É que isso não é tua praia, Patrick. É, eu não guardo esse negócio. Se eu falar, eu tô... Só miolo, só miolo. Tamba! Tamba! Excelente. Bom, como vocês podem ver, essa dupla aqui é muito simpática. Vocês podem dar uma palhinha pra gente? Ah, nós poder cantar pro Brasil! Ai, ótimo. Bom, então com vocês, o sucesso do momento. Dili vadili, balaco breque. Eu gosto, eu gosto do gigado, das gringas, essa musicalidade que vem de Tortola. Me interessa. Eu não tô gostando. Eu gostei até da melodia, mas eu não tô entendendo nada que essas garotas tão falando. Imagina, elas são ótimas. Today's gonna roll. Vinagrinho. Olha pra mim, vinagrinho. O que você quer, Violeta? Você quer mesmo saber? Quero. Você. De novo esse assunto? Ai, de novo não, vinagre. Sempre. Faz dois anos que eu tô tentando te reconquistar e você não me dá nenhuma chance, nem uma zinha. Violeta, eu não quero mais saber de você. Eu não confio em você, Violeta. Vamos de ti, de te amar. E você diz que nem quer mais viver. Vem, Fuílio, eu quero te mostrar. Mas é onde? Ai, Fuílio, é no braço, seu bobo. Ah, tá. No braço, tudo bem. Bom. Olha a minha linda nova tatuagem. Fuílio? É o meu nome. É o seu nome, meu amor. Mas por que você fez isso? Tatuagem nunca mais sai. Eu sei. Eu fiz porque eu queria ficar com o seu nome marcado no meu braço. Assim como eu quero ficar pra sempre marcada na sua memória. Mas eu nunca mais vou te esquecer, Vitorza. É, pode ser, mas... Eu queria entrar pra sua história como... Como a mulher que tirou a sua virgindade. A minha virgindade? Ai, Fuílio, não se faça desentendido. Eu... Eu quero inaugurar você. Ai, meu Deus do céu. Ai, Fufu, é o nosso destino. É fazer amor. Olha, a gente já tá há dois anos nessa lenga-lenga. Amizade colorida, sociedade na fábrica de biscoitos. Chegou a hora, Fuílio, de nós juntarmos nossos corpos numa verdadeira união. Eu não sei se eu já tô preparado. Eu te ajudo, Fufu. Você é maravilhoso. Você vai adorar. Relaxa, confia em mim. Mas é justamente esse o problema. É exatamente você me abandonou no altar. Eu fiquei traumatizado. Você quer maior prova de amor do que a pessoa escrever o seu nome no próprio braço? Você é livre. Você é cabeça aberta, Vetuza. E se depois você resolve ir embora? Como é que eu fico? Eu não nego. Eu sou livre e não garanto nada. Mas eu só sei uma única coisa, Fuílio. Hoje a gente vai liberar esse karma. Hoje a sua vida vai mudar, Fuílio. Está escrito nas estrelas, meu amor. Hoje é o dia em que você vai perder a sua virgindade. Vem, Fuílio. Vem, Fuílio. Vem, Fuílio. Vem, Fuílio. Pode vir. Vem, Fuílio. 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 Não, 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 não. Só um. Com licença, me desculpe. Com licença, estou aqui. Posso pedir um autógrafo para você, Vadília, que eu sou o seu maior fã. Muito obrigado, senhor. Muito bom. Muito obrigado. Então, Vadília, se me dá um autógrafo, que eu sou muito fã seu mesmo, de verdade. Só um autógrafo. Amor. Fala. Eu estou com medo. Não, não, para que não é para tanto, não. Como não é para tanto? Que isso, Mauro? Esse cara foi atrás da Adriana e do João só para saber de você. Sabe por quê? Porque ele quer o endereço do Edu, só por isso. Mas deixa ele vir, porque eu estou ansioso para pegar esse cara. Não, não, ele quer você também. Preste atenção. Ô, Joana, eu não estou naquele maldito mural dele, não. Relaxa. Mural, Mauro, você acredita em história de mural? Sim. Esse cara está louco, ele está maluco. Ele deu uma coronhada na cabeça do João que não tem nada a ver com a história. Imagina o que ele vai fazer com você. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos supor que você esteja certa, tá? Que eu esteja nesse maldito mural do cara, o que eu vou fazer? O que você quer que eu faça? Que eu fuja? Que eu coloque o rabinho entre as pernas e vá embora? Não, não, não. Não é fugir, mas a gente podia falar com o Edu. De repente, se eu tirar umas férias do escritório, a gente saia da cidade um tempo, só para o Norberto ser preso. Deixa eu ver se eu entendi. Você está propondo que eu fuja, é isso? Não, não foi isso. Mas não mesmo. Não mesmo. Porque eu vou esperar esse cara e vou encarar ele de frente. Celina, eu só vou te perguntar mais uma vez. Onde vai estar o Magno? Eu não sei. Ele foi embora, ele me deixou, eu não sei, eu juro. Eu não sei. Vaca no céu. Mas eu vou te matar mesmo assim. Não, amor de Deus, me deixa viver. Você está na minha lista. Eu preciso te matar. Já joguei tanto dardo na sua cara, agora eu vou meter uma bala. Caralho, nem para me dar uma informação se serve. Até para morrer eu vou ser uma irmã. Vai ser minha irmã. Ele quer me matar! Tudo bem, Vinagre? É uma pena. Eu pensei que você gostasse um pouquinho de mim. Da minha versão de Vitor. Eu gostava do Vitor sim. E é uma pena que ele não exista. Mas eu adorava os papos que eu tinha com ele. Mas o Vitor existe. Só eu. Então, Fadilha, você me dá um autógrafo, assim, autógrafo aqui para mim. Só um, rapidinho, só aqui. Por favor. Claro, por que não? Ok. Meu nome é Zé Maria. Zé Maria. Zé Maria. Eu sou minha. Maria. Oh, Vadilha. Vadilha. Obrigado. Obrigado, Vadilha. Nossa, eu estou... É que assim, eu adoro vocês. Eu acho, por exemplo, assim, tipo... Balacobreque. Nossa, eu acho um clássico. É. É. Adoro. Já ouvi mais de cinquenta vezes. Eu ouço direto isso. Assim, eu até desculpa falar que... Na verdade, eu... Eu gosto muito de você. Sabe? Fadilha, eu... Assim, eu gosto do jeito que você dança, que você canta a tua voz. Você no palco, você nos clipes, você... Eu... Você lembra muito uma pessoa que foi muito importante para mim no passado. Assim, ó... Uma mulher que eu amei muito. Ó, lá! Aí, vai! É. Tareia lenzenia de passeio. Bahaii. Vai, baii. Muito obrigada. Muito bem. Vai, baii. Que grudou... veut quer ver, comus? Vadilha, Patrick. Patrick. Patrick... Avadilha me lembra dólares, Patrick. É isso? A Doris, Patrick, o amor da minha vida. É isso, Patrick. Eu sou a Vardy. A Vardy parece com a Doris, Patrick. A Vardy parece com a Doris, Patrick. Não te assa, Patrícia. Vamos, vamos. Olá, meu carro, meu amigo. Olha, não fica assim. Eu também sinto falta dos nossos papos. O que você acha de a gente tomar um chupinho mais tarde pra botar a conversa em dia? Eu não sei, eu preciso trabalhar. Depois do expediente, Vinagre, pensa um pouco. Eu volto mais tarde, tá? Ai, maravilha. Violeta? Vinho? É que eu preciso muito falar com a Violeta. Fala, pode falar. Porque eu não aguento mais, sabe, essa situação? Há dois anos eu tô tentando, tentando e nada, sabe? Eu não sei mais o que fazer. Então me diz, Plínio. O que você sente de verdade por mim? Eu... Eu... É que eu... É que eu... Vou ser vestida desse jeito. Eu... Eu não consigo falar, sabe? Eu fico sem jeito. Eu gostaria muito de falar com a Violeta. E não com o Vitor. Entendeu? Ela tá aí? Tá bom. Não seja por isso. Plínio. Queria falar comigo? Caraca, galera! Aqui, ó. Eu nem acredito que eu consegui. O que é isso, moleque? Aqui, creme. Olha lá. Um autógrafo da vadilha. Ah, mulher! Parabéns, Zé. Nós estamos acompanhando tudo aqui de casa pela TV. Que maneiro. Que orgulhoso de tu, velho! Que bom, creme. Que bom. E aí, vocês me viram lá na televisão? Ou, mandei bem? Mandei bem? Eu arrasou! Você arrasou. Você e o seu colega. Patrick Pinguim. Pinguim, Patrick. Pinguim, Patrick. Isso. Pinguim, Patrick. Procreek, isso. Você sabe que eu até gostei da música dessas... Dessa duplinha. Genial. É. Dile vadilha. Essa música que elas fazem. O... O baraco branque é absolutamente fantástico. Você sabe o que eu quero dizer? Hoje é gonna roll. O baraco branque. O baraco branque. O baraco branque. Hoje é gonna roll. O baraco branque. O baraco branque. O baraco branque. Você tem uma gostaria de ficar. O baraco branque. E aí? E aí, hein? Eita, meu amor! O homem é beat me, né? É good night. Beat carnaval e money, money. Dez anos. Você tem noção, meu amor, que a gente tá aqui comemorando dez anos do nosso amor? Caspite. Mas só isso que você tem pra dizer? A gente tá dez anos juntinhos comemorando, você só diz caspite. Perdão, Tietê, perdão. Não, é que eu estou muito emocionado. E você sabe, quando eu fico assim, as palavras somem. O que importa é que o nosso amor é infinito. Que a gente vai ficar juntinho pro resto das nossas vidas. O quê? Eu e você, juntinhos. Hã? Eu tenho uma surpresa pra você, Gangão. Surpresa? É. Que surpresa? Me aguarde. Tchau. Filho, eu quero sim, quero muito falar com você, Violeta. Fala, pode falar. Olha pra mim, passarinha. Olha pra mim. Eu não aguento mais ver você voando por aí, sabe? Eu tô louco de saudade, sabe? Eu te amo. Eu te amo. Será que a gente não poderia se entender? Não sei. Você não sabe, é? Sabe o que que é, Plínio? Eu tô envolvida com outra pessoa. Ah, é? Tá envolvida com outra pessoa? Quero ver se tá mesmo. Ai, nossa. Ai, que beijo. Gostou? Gostou? Você tinha esquecido do beijo amanteigável do seu prínio, né? Ai, me dá mais um beijinho aqui. Você quer mais um beijinho? Quer? Eu dou. Eu dou um beijinho. Mas antes... Antes eu preciso saber de uma resposta sua. Eu quero saber se você quer voltar a ser minha namorada. Bom, eu acho que eu preciso de um tempinho pra pensar. Tudo bem? E uma pizza à nossa espera. Então, meu amor, você tem certeza? Não quer ir com a gente? Vai ter pilha de chocolate com banana de sobremesa, hein? Vai ser muito legal. É. Mas hoje a vovó vai preferir ficar em casa lendo um livro, tá, meu amor? Mas você pode comer o meu pedaço. Opa! Ó, falou que pode, hein? Beijo. 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 Boa pizza. Obrigada. Tchau. Tchau. Eu não quero que você vá à faculdade, ponto. Tia, eu não vou mais perder a aula, não dá. Tá exerriscado. Você não tem noção do que é, né? O perigo do Norberto foragido. Não vai. Que inferno. Que inferno. Eu não acredito que esse pesadelo voltou. Não dá pra acreditar. Que saco. É, isso mesmo, mãe. Ele foi atrás do Mauro. E com certeza ele vai vir atrás de mim também. Ai, meu filho. Pois é, mas não tem muito o que fazer. Mas eu tenho muito medo. Não por mim, por você, Eduardo. Ah, pode ficar tranquila, mãe. Eu vou me cuidar. Tá bom. Qualquer coisa, você me liga? Então tá, filho. Se cuida. Um beijo. Tchau. Se você gritar, o Eduardo fica órfão. Bom, vamos ao que interessa. Você tem cinco segundos pra me dizer onde o Eduardo tá morando. Você tem que me falar, senão eu vou te dar um tiro na cabeça. Posso começar a contar?